Tu vai lá na pê, tu vem no complexo, tu vai na fazinha, tá tudo nesse fim O curvin aqui lançou, o tal do afrobeat, o curvin aqui lançou, o tal do afrobeat Na fazenda você senta, o tal do afrobeat, lá na penha você quica, o tal do afrobeat No complexo tu rebola, o tal do afrobeat, já tá tudo nesse pique, tudo nesse pique Tu vai lá na pê, tu vem no complexo, tu vai na fazinha, tá tudo nesse pique O curvin aqui lançou, o tal do afrobeat, o curvin aqui lançou, o tal do afrobeat Na fazenda você senta, o tal do afrobeat Lá na penha você quica, o tal do afrobeat, o complexo tu rebola, o tal do afrobeat Já tá tudo nesse pique, tudo nesse pique Tchau Tchau Tchau!